Patrulha Canina, Mundo do Resgate Olha, a Kate tem algo a dizer A gata da Kate, Kali, fugiu Você pode ajudar a achar ela? Siga os pontos pra chegar no seu destino Olha, é a Kali! Ah, bom trabalho, filhote! A Kate tá muito feliz agora que a Kali voltou Toque o botão do Raider para ir em uma missão de resgate muito especial Patrulha Canina, pro farol! A buzina do trem assustou as vacas do Fazendeiro Al Elas correram pra cidade e estão vagando por lá Precisamos ajudar o Fazendeiro Al a colocá-las de volta no trem antes que ele parta Sky, preciso que você localize as vacas do céu É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Sky, hein? Vaca-mu-flagem Quando vir uma vaca, toque nela Fique atento com vacas escondidas Muito bem, Sky! Vamos achar essas vacas pro Fazendeiro Al! Ali está uma vaca! Você conseguiu! Vaca-me-feira! Vaca-me-feira! Você achou uma! Vaca-me-feira! 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 Essa é a última delas! Vocês são bons filhotes! Tchau!